Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Metrópole, nosso quadro de conversas, de debates sobre diferentes assuntos relacionados ao MD. Em primeiro lugar, gostaria de te desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E nesta edição do Papo Metrópole nós vamos conversar sobre a retrospectiva do ano, saberemos como é que foi as nossas ações, nossos projetos. E para falar sobre isso, nós temos aqui o nosso convidado, dispensa apresentações, nosso professor José Ivonildo do Rego, ele que é diretor-geral do Instituto Metrópole Digital. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe. Professor, então, para a gente já começar, que visão o senhor tem do ano de 2020 para o MD, diante de tantos desafios e diante de tantas ações que fizemos ao longo do ano, como é que o senhor enxerga a nossa atuação? Este ano, o senhor tem sido um ano atípico, né? Isso para toda a humanidade. E, de fato, as pessoas, as instituições tiveram de realizar mudanças e de maneira rápida, mudanças rápidas, para se adaptar a essa nova realidade, né? E isso foi o que aconteceu com a universidade e, particularmente, com o IMD, que é o Instituto de Tecnologia da Informação. Agora, no final de dezembro, fazendo esse balanço, a gente vê o quanto nós conseguimos de conquistas este ano, quer dizer, quanto nós conseguimos superar os desafios, ou parte desses desafios que se colocou diante desse quadro de pandemia. Dando uma olhada nas diferentes vertentes que o IMD atua, por exemplo, na parte de ensino, as atividades foram, na universidade como um todo, foram retomadas de forma remota e nós estamos com o primeiro período letivo deste ano prestes a concluir. Mas, na parte do ensino, nós temos um destaque também importante. Dado a experiência do IMD na área de educação à distância, né? Particularmente, a experiência do curso técnico, que os nossos cursos técnicos, eles são semipresencial, né? Então, isso nos deu, ao longo desse tempo todo, nos permitiu adquirir uma boa experiência em termos da educação à distância. E nós usamos esse potencial nesse período, essa aprendizagem. E um destaque que eu faria é a chamada oferta dos cursos de curta duração. É dentro de um programa do MEC, que se chama Novos Caminhos. Então, nós fizemos uma oferta à distância para o Brasil todo e já certificamos mais de 1.600 alunos. Temos 8 mil alunos atualmente realizando esses cursos. Também este ano, apesar de todas as dificuldades, nós implantamos o nosso programa de estudos secundários, que é aquele programa que o IMD oferece de certificação para alunos de graduação, ou mesmo quem já concluiu a graduação, em vários campos do saber. E, neste momento, nós abrimos mais um ingresso no nosso programa de estudo secundário, cuja oferta vai acontecer no próximo período letivo, que se inicia em janeiro, né? Fizemos uma reestruturação desse programa. Hoje, ele oferece oito certificações. Acrescentamos a certificação na área de inovação e empreendedorismo e fizemos uma modificação na área de sistemas inteligentes. Criamos um de inteligência oficial e um outro na área de ciência de dados. Mantivemos as iniciativas que nós tínhamos e criamos outras possibilidades. Inclusive, o programa de estudos complementares, que é chamado PEC, para oferecer cursos de extensão de curta duração e formação de curta duração, que vai se iniciar no próximo ano, mas que nós já sistematizamos ele este ano e fizemos um projeto piloto. Na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós também atingimos marcas importantes este ano. Nós temos, historicamente, um bom número de projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com instituições públicas e privadas, mas predominantemente essas parcerias eram mais com as instituições públicas. E este ano, nós agregamos um grande número de empresas privadas e nós estabelecemos parcerias através da lei de informática, de maneira que hoje nós temos 16 projetos de pesquisa e desenvolvimento contratados dentro dessas parcerias, ao valor da ordem de 16 milhões de reais. E temos hoje, de uma ou duas empresas que nós tínhamos no início do ano, hoje são sete empresas parceiras do IMD e empresas multinacional e nacional. Então, esse é um destaque importante e eu destacaria também o programa de residências, que está na parte de pesquisa e desenvolvimento e da parte de formação, que é o nosso programa de residência em tecnologia da informação, que é uma pós-graduação lá do Censo. E esses programas continuam firmes. Este ano, nós renovamos os programas com o Tribunal de Contas do Estado, com o Tribunal Regional Eleitoral e com a Justiça Federal e começamos uma residência com o Laís e concluímos uma residência com o Nuplan. Então, também, essa é uma iniciativa muito importante. E aqui eu chamaria atenção que esses projetos de pesquisa e desenvolvimento, eles são muito importantes para a formação dos nossos alunos, criando forte perspectiva em termos de mercado de trabalho. É tanto que os nossos alunos são extremamente disputados e alunos já no início de graduação, é difícil ele não estar já contratado por um projeto ou até uma empresa de fora, porque o próprio quadro da pandemia passou a contratar as pessoas remotamente. Empresas, por exemplo, lá de São Paulo, contratam pessoas, alunos que estão aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, para você ter uma ideia, nós temos aí da ordem de 380 alunos que recebem bolsas nos diferentes níveis de graduação, mestrado, doutorado e residência. E eu destacaria que quase 100 dessas bolsas, 97, 98 dessas bolsas, estão com alunos de mestrado e doutorado, né, suprindo a usença de bolsa nos programas de mestrado e doutorado, em cima dos cortes que o governo federal tem realizado, que tem havido uma forte diminuição. Então, isso é muito importante, garante a formação dos alunos, na realidade, está faltando alunos para contratar nesses projetos e essa também é uma boa notícia. No que diz respeito ao parque de inovação, o nosso parque tecnológico e a incubadora em nova metrópole, eles estão muito bem. Hoje, nós temos 19 projetos apoiados pela incubadora e mais uma empresa foi graduada este ano. Ampliamos a área do parque tecnológico para quatro vezes mais o tamanho da área, o que vai englobar edificações importantes para abrigarem as empresas credenciadas ao parque. Isso é um feito importante. E contratamos, já está sendo executada, uma rede de fibra ótica dentro da área do parque tecnológico para atender as nossas empresas, as empresas que vão se instalar na área do parque tecnológico, que é uma área exatamente no entorno do campus universitário, que abrange vários bairros da nossa vizinhança. Também as empresas que estão no parque tecnológico e na incubadora, através de projetos de captação de recursos, tiveram recursos de forma significativa captados junto às agências como FINEP, BNB, SEBRAE, agências governamentais ou não. Isso importou nas parcerias e nos apoio às empresas foram recursos de mais de 4 milhões de reais. Por outro lado, eu gostaria de ressaltar que o IMD esteve bastante presente no apoio a iniciativas a iniciativas, junto às instituições públicas, no enfrentamento da Covid-19. Nós tivemos, nós temos parceria e continuamos com o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, que desenvolvemos sistemas que têm sido fundamental no trabalho da Secretaria de Saúde, no apoio à Secretaria de Saúde para atender às demandas colocadas face à Covid-19. Também pesquisadores nossos desenvolveram plataformas, foram importantes em recrutar voluntários e tudo mais, e na divulgação de ações de voluntariado, junto também ao enfrentamento da Covid-19. Então, apoiamos também de perto o Instituto de Medicina Tropical da UFN, que tem tido um papel fundamental, principalmente na questão dos testes. Bom, isso é um balanço rápido, mas isso mostra que, a despeito desse desafio, o Instituto se movimentou e nós temos, a exemplo de todos os anos, nós vamos fazer uma nossa reunião anual com todos os nossos colaboradores, e nós vamos, mais uma vez, fazer uma prestação de contas e mostrar os desafios para o próximo ano. E eu tenho certeza que nós soubemos enfrentar esses desafios e tivemos importantes conquistas. Eu gostaria, por exemplo, aqui só para finalizar, também de enumerar algo que foi importante neste ano, que é a criação do quarto núcleo integrador do IMD. O que é o núcleo integrador? É um núcleo que reúne profissionais da universidade, de fora da universidade, em cima de um campo de conhecimento, de vários campos de conhecimento, e eles se integram para resolver problemas importantes, ou seja, eles se integram para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós já tínhamos o NPIT, que é o nosso núcleo de pesquisa e inovação em tecnologia da informação, que funciona num prédio lá no nosso, lá na área do Centro de Tecnologia. Já tínhamos o CET, que é o núcleo de engenharia de software, que funciona dentro do próprio prédio central do IMD. O BIOME, que é o núcleo de bioinformática, que funciona no prédio nosso, alugado lá na vizinha ao campus da universidade, na cidade de Jardim. E este ano criamos o núcleo de inteligência artificial e ciências de dados, que estamos finalizando neste momento o projeto de construção de um espaço colado ao IMD para abrigar. Este núcleo está se estruturando, ele foi criado este ano, e numa área de grande impacto econômico e social já da realidade atual. Então, este núcleo busca exatamente juntar todas essas competências da universidade na área de ciências de dados e inteligência artificial para estarem trabalhando em projetos, buscando responder desafios da sociedade em inúmeras áreas, como segurança, educação e saúde. Professor, e diante dessa gama de avanços, de projetos novos, de oportunidades que conseguimos ao longo do ano de 2020, como é que o senhor enxerga que tipo de atributos o IMD teve e continua tendo para conseguir alcançar esses números, mesmo diante de uma situação tão atípica como é a pandemia de Covid-19? Bom, muito importante esse questionamento. O IMD tem um processo de planejamento de curto, médio e longo prazo, e as coisas que vão acontecendo hoje vão permitir gerar novas iniciativas para frente. Assim foi com o Parque Metrópole Digital, por exemplo. O nosso parque tecnológico tem três anos. No entanto, as iniciativas de criação da incubadora, de estruturar laboratórios, de estruturar todo o IMD, permitiu, a nossa incubadora tem sete anos, então essas iniciativas todas permitiu, e num processo de planejamento que demorou mais aí uns três anos, permitiu que há três anos atrás a gente criasse o parque tecnológico. Então, por exemplo, contratos junto com a empresa, com o setor privado, que hoje, antes era predominantemente público, hoje é meio a meio os contratos que a gente tem entre instituições públicas e privadas. Nós vimos investindo, houve uma parceria que nós criamos com uma empresa de recrutamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento através da FUNPEC. Isso a gente vinha fazendo, a gente vinha trabalhando nessa questão de nos preparar para buscarmos recursos, a chamada lei de informática. É uma legislação que permite às empresas da área de informática aplicarem recursos na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, nós nos credenciamos para obter esses recursos junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, já há alguns anos atrás. No ano passado, fizemos a contratação da empresa e este ano começamos a colher os frutos. Foram inúmeros projetos contratados este ano, acho que de sete a oito projetos, com empresas privadas. Então, eu digo que a gente colhe frutos de todo um processo de planejamento bem adotado pelo Instituto. E nós começamos a nos preparar e a pensar as coisas vários anos antes. Por exemplo, nessa área de contratação de projetos, vários anos antes nós vinham nos preparando e este ano foi um ano de colher os frutos. É claro que isso também, eu acho que terminou sendo ajudado por um crescimento na área de tecnologia da informação no quadro da pandemia. E aí, o Instituto, o seu Instituto da área de tecnologia da informação, passou a ter um papel importante. Em projetos na área de P&D junto às empresas, você faz prospecção de dez para contratar um, contratar um ou dois. Então, isso também foi o aparelhamento da nossa diretoria de projetos, que vem se organizando há alguns anos e que vai ser preciso incrementar novas pessoas na diretoria, porque é grande o volume de trabalho, lá quando você contrata um projeto, esse projeto fica algum tempo lá, pelo menos um ano, dois anos, que ocupa plenamente as pessoas da diretoria de projetos, não só na prospecção, mas no acompanhamento de todo o projeto. Então, a sistematização e a organização de todas essas iniciativas vai permitindo a gente colher frutos no ano seguinte ou nos anos seguintes. Certamente, por exemplo, a criação do Núcleo de Inteligência Artificial, que aconteceu este ano, está em processo de implantação. Nos próximos anos, você que trabalha na assessoria de comunicação do IMD, você vai noticiar, certamente, muitos resultados importantes fruto dessa iniciativa. E já para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor nos explicasse, no seu ponto de vista, o que nós podemos esperar do ano de 2021 do IMD? Nós podemos esperar muito trabalho, muita dedicação das pessoas que fazem o Instituto. Ou seja, nós vamos continuar operando com muita determinação tudo o que nós planejamos, essas ações que estão em andamento, que nós nos referimos aqui. E, infelizmente, este ano, nós não fizemos uma oferta do curso técnico. Todos os anos, a gente fazia uma oferta no meio do ano, mas não foi possível, seja pela questão de recurso, seja pela própria questão do atraso do calendário da pandemia. E nós estamos nos preparando para lançar um novo edital no curso técnico no próximo ano, para retomar a nossa oferta de vagas, que tem sido em escala significativa. E, com certeza, a área de tecnologia da informação é fundamental também nesse nível. É bom lembrar que o Instituto Metrópolo Digital, o Talento Metrópolo, que tem alunos do ensino fundamental e médio, de 12 anos, 16 anos, são os garotos superdotados, passando pelos alunos do técnico de nível médio, de 15, 17, 18, 20 anos, a nossa graduação, três cursos de mestrado, um do doutorado, vários programas de residência. Então, nós temos tido uma estrutura de formação bastante interessante e desafiadora para implementá-la, porque ela é inovadora, como o nosso programa de estudos secundários, que faz certificação. Ou o programa, o PEC, que é o Programa de Educação Continuada, que deve começar com toda a força neste próximo ano. E, especialmente, nós vamos estar trabalhando com toda a determinação neste próximo ano, para viabilizar os recursos para a construção da ampliação do pré e do IMD, cujo projeto leva a duplicar a área atual do IMD. Então, esses são desafios enormes, principalmente no quadro de grande redução de recursos orçamentários, mas nós vamos estar trabalhando com toda a determinação, para que, no final do próximo ano, nós tenhamos boas notícias no balanço do ano de 2021. Ótimo, professor. Pois, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Metrópole. Obrigado, Filipe. Agradeço enormemente a oportunidade. Desejo para todos um Feliz Natal, na medida do possível. Preservem todos, né? Fiquem em casa, não se aglomerem. E um ano novo com boas perspectivas, que a gente, de fato, saia desse quadro de muitas dificuldades, que tem sido o ano de 2020. Muito obrigado. Agradeço a você por ter assistido o vídeo até aqui. Desejo a você também um Feliz Natal, um excelente 2021. E já convido também para deixar o seu like, o seu comentário. E nos vemos na próxima sexta-feira, no próximo Papo Metrópole. Até mais! Legenda Adriana Zanotto